Depois de muita espera, finalmente a EA anunciou um novo evento que vai ocupar uma grande janela aqui dentro do UFC Mobile 24. A Liga dos Campeões agora está de volta, mas não em formato ali de competição, e sim de evento. Esse evento chega amanhã às 10 horas da noite e inclusive tem uma live marcada para amanhã à tarde para a apresentação do mesmo. Essa vai acontecer às 15 horas aqui do horário do Brasil, de Brasília, e vocês estão convidados para ali na plataforma roxinha conferir as novidades desse lançamento. Então, peço a você que fortaleça a gente com o like, se inscreva no canal se você quiser muitas informações desse novo lançamento, e inclusive, né, está rolando promoção lá no nosso Instagram e aqui nos canais também. Dá uma passada lá no Insta se você não me segue lá para poder acompanhar e participar. Enfim, vamos conversar aqui sobre a Liga dos Campeões. Vamos começar fazendo uma análise crítica sobre tudo o que está acontecendo aí dentro do UFC, né? Foram duas semanas aí que a gente teve praticamente uma grande monotonia dentro do joguinho até o lançamento da Libertadores da América. A Libertadores, como eu disse para vocês algumas vezes, para um evento secundário estava até bom. Até porque se a gente parar para analisar eventos secundários, eles geralmente trazem formatos de pacotes de loja. E isso, galera, sabemos que não é uma dinâmica nem um pouco atrativa para quem joga o joguinho e não gasta dinheiro, né? Fora que os custos do jogo estão bem altos, por sinal. Passe muito caro, packs muito caros e pouco vantajosos. E sendo muito franco com vocês, galera, se nós pararmos para analisar a Liga dos Campeões ainda no FIFA Mobile 23, foi um evento que em dado momento ele até fez alguma graça e trouxe algum tipo de hype, né? Só que necessariamente teve um final melancólico naquela temporada. E mesmo assim, teve várias etapas em vários períodos diferentes do jogo. Sendo que a EA mais utilizou o evento como um tapão do que necessariamente algo que trouxesse cartas que de fato fizessem a diferença a longo prazo no jogo. E sendo muito sincero com vocês, galera, a Liga dos Campeões talvez ela chegue ali num time bem interessante para esse momento que a gente está vivendo, né? E que de fato a EA ouça a comunidade e traga algo que traga o mínimo de diversão para a gente. Até porque se analisarmos o último evento aqui, que foi o de boas-vindas, né? Que foi o grande evento de lançamento aí do UFC, ele deixou muito a desejar. Mas uma coisa a gente tem que considerar da Liga dos Campeões, galera, provavelmente a gente vai ter bastante cartinha. Tanto cartinhas de icons quanto cartinhas de jogadores, até porque opção é o que não falta. E uma coisa que eu gostaria talvez que a EA fizesse, nesse caso da Liga dos Campeões, é que ela desse alguma utilidade para esse modo Liga dos Campeões. Até porque se a gente parar para analisar esse modo, galera, ele é muito mais um peso de você ter que jogar do que necessariamente de ser divertido. A única coisa que talvez me atraia jogar aqui nas minhas contas é que o modo Liga dos Campeões, ele tem algumas missões, né? E no caso eu vou pegando joias aqui para fazer abertura de pacote de graça com vocês e para poder melhorar essa conta aqui. Que é a conta Corrida do Zero, que inclusive já teve EP lá no canal principal no dia de hoje. Assim que você sair desse vídeo, passa lá também. E se você me perguntar sobre tamanho de evento, duração, qual a minha expectativa para que isso vá durar, galera? Eu acredito que seja um evento com bastante desdobramentos, né? Muito por conta do que eu falei com vocês ali, sobre a questão de a EA ter escutado muito sobre o evento ali de boas-vindas, que foi muito mais ou menos. E a própria Libertadores, galera, também ganhar uma novidade ou então uma fase eliminatória amanhã. Então, provavelmente eu estou esperando também que a Liga dos Campeões seja aquele evento que ele vai ter nos desdobramentos ao longo dos dias. E vale lembrar para vocês o que eu já comentei nas publicações, né? Apesar de a Libertadores estar aqui um pouco esquecida nesse primeiro momento, como eu disse para vocês, amanhã a gente tem novidade por aqui. E inclusive, né, pode ser que apareçam novas trocas, inclusive até mesmo novas coleções, tá, rapaziada? Pelo que eu entendi, ainda é um evento que vai vir novidade. E se você quer saber sobre essa questão aqui da carta do Cafu, passa no conteúdo de ontem aqui do canal, que ele é muito top. E quando vem evento, meus amigos, vocês sabem que começam a surgir os concepts, né? Principalmente aqueles concepts de jogadores que não apareceram em eventos anteriores. Mas se a gente parar para analisar, a EA não está tendo isso como padrão, não. Toda oportunidade que ela tem, ela lança um jogador novo diferente, o que torna o jogo aqui meio que um caça-níquel, né? Podemos citar aqui o próprio exemplo da carta do Riquelme, que saiu tanto no evento de Boas-Vindas, quanto no evento da Libertadores. Eu achei isso um pouco mal feito. E como vocês estão vendo, eles trouxeram aqui, ó, uma possibilidade da carta do Mertens, do Modric, uma nova carta aqui, talvez, do Dembélé, do Bucaio Saka, do Viro Torosimã, do Bonucci, né, que agora está defendendo a carta, as cores do Union Berlin, do Haaland, como se fosse aqui a carta de geral mais alto, né, no geral 95, Lewandowski, que seria bem interessante, Bruno Fernandes também, Leimer, Volante, Kalulu, Bruno Guimarães, entre outros grandes craques. Uma coisa que eu acho que eles estão aqui, talvez, jogando bem para o alto, galera, é a questão do Ger, né? Mas é aquela coisa, não vamos duvidar, não, que pode ser que a EA suba substancialmente o Ger dessas cartinhas da Liga dos Campeões. Até porque, se for um evento que vai vir apenas uma vez e não ficar voltando, igual foi nas temporadas passadas, a EA pode ser que queira dar uma longevidade para esses jogadores. E assim, galera, vale lembrar para vocês que, com certeza, um novo passe deve aparecer, né? Mas com esses custos de R$54,90, tá bem caro, tá? Precisa de verdade ser um passe com uma utilidade bem melhor. Comenta aí nos comentários o que você acha disso. E por último, galera, vale lembrar para vocês aí que a EA também está devendo para a gente uma compensação pelo pagamento do divisão de rivais, né? Que seriam os pacotes que iriam ser acrescentados aqui na loja, que já foram confirmados em uma publicação ontem e que, aparentemente, vão ser itens de cartinhas ou jogadores que a gente vai ganhar para gastar tanto esses pontos competitivos quanto os pontos competitivos avançados. Eu arrisco a dizer para vocês, galera, que pode ser que a EA faça um bem bolado entre seleção da semana e POTM para o uso desses pontos aqui. Enfim, meus queridos, deixe nos comentários aí a percepção de vocês. Novamente lembrando a vocês, o evento chega amanhã 10 horas da noite, estaremos ao vivo aqui com vocês. E à tarde, às 15 horas, a EA tem uma live oficial lá na Roxinha para mostrar em primeira mão a prévia do evento para a gente. Não garanto para vocês que eu vou conseguir abrir live à tarde, mas eu vou tentar. Muito obrigado a todos vocês de chegar até aqui, forte abraço a todos. E a qualquer hora eu volto com mais conteúdo de UFC. Tchau, tchau e até lá. Fuuu! E aí E aí E aí E aí E aí